Olá Brasil! Olá meus queridos amigos aqui do canal Horta e Pomar em Vaso. Hoje eu vou dar uma dica bem bacana aqui no canal. Vocês aí de casa passam por esse problema? Gato? Gato na sua horta? Gente isso é desagradável. Os gatinhos tem esse costume de ir na nossa horta aí, no nosso canteiro, nos nossos vasos. Ele tem esse costume de cavar a terra e colocar lá o cocôzinho. Gente é terrível isso. Eu tinha colocado algumas mudinhas de plantas de hortas aqui no meu canteiro e o gato do vizinho destruiu tudo. E toda vez que eu vim aqui era um cheiro chato, né? Insuportável, aquele cheiro de cocô. E quando eu chegava aqui, tava o cocô aqui no meu canteiro. Então eu tava tendo muito problema com esses gatos aí do vizinho. Até tem uma gatinha, muito bonitinha por sinal, a Binha, mas ela fica presa. Eu não deixo ela aqui solta no quintal. Então, infelizmente, é normal, né? Os gatos dos vizinhos ficarem rondando à noite aí. E com certeza vocês já passaram ou passam por isso aí com essa destruição que o gato faz na nossa horta aí, no nosso canteiro, no nosso vaso, né? Com as nossas hortas, com as nossas plantinhas. Até mesmo com as nossas plantinhas. Então hoje, eu vou dar uma dica bem bacana aí pra vocês, pra amenizar esse problema, tá ok? Eu fiz o teste aqui em casa e eu tô notando uma diferença muito legal. Eu tô notando que os gatos não tão mais vindo aqui e deixando o cocôzinho aqui na terra. Porque isso dificulta um pouco o trâmite do gato ficar andando aqui na terra, no meu canteiro. Então, eu vou passar essa dica pra vocês, que é uma dica fácil e muito barata, que vai resolver aí esse problema na sua casa aí, na sua horta, nas suas plantas. Então, vamos lá pra mais um vídeo. Bom, pessoal. Então, a maneira que eu encontrei aí de afastar os gatos aqui do meu canteiro, foi colocando palitinhos de churrasco. Que nem eu fiz aqui, olha, eu espalhei vários palitinhos de churrasco. Se vocês quiserem aí, pode até colocar mais palitos aqui, que quanto mais palito, melhor, tá? No caso, vocês coloquem com a ponta do palito aqui, olha, com a pontinha pra cima. Então, pra mim, isso aqui deu certo. Eu não tenho mais encontrado nenhum cocôzinho de gato aqui no meu canteiro. Então, eu acredito que essa técnica aqui do palitinho de churrasco dá super certo. Então, vocês podem tentar aí na casa de vocês, colocando vários palitos aí no seu canteiro, nos seus vasos também. Vocês coloquem vários palitinhos aí em volta das suas plantinhas aí nos seus vasos. Eu acho que isso vai, com certeza, dificultar a hora aí. Na hora que ele chegar aqui, ele vai ver esse monte de palito aqui. Isso vai dificultar ele de fazer o cocôzinho dele aqui. Então, ele vai acabar procurando um outro lugar, né? Infelizmente, aí, um outro vizinho aí que esteja aí com a terra, com o local aí de terra mais apropriado aí pra ele fazer as necessidades dele. Então, essa é uma dica aí que eu tô passando aí pra vocês, que pra mim deu certo. E eu espero aí que vocês consigam resolver esse problema, que é uma coisa muito chata. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso, se eu sabia de alguma maneira aí, alguma coisa de afastar os gatos. Lembrando, tá, pessoal, pelo amor de Deus, tá, vocês não façam nenhuma maldade aí com os gatinhos por causa disso, né? Tem pessoas que colocam veneno. Então, por favor, tá, pessoal, não façam isso. Eu não aconselho de forma alguma vocês maltratarem os animais. Isso é uma coisa da natureza deles mesmo. Então, a gente tem que ter paciência, né? Até mesmo com os nossos gatinhos de casa, que também costumam fazer isso, a gente tem que ter paciência, porque é o jeito dele, né? A natureza dele é essa. Então, a gente tenta fazer alguma coisa aí pra dificultar isso. Mas, pelo amor de Deus, gente, não machuque, não maltrate os animais, tá ok? Então, é isso aí. E aí, gostaram da dica de hoje? Então, deixa o seu like, amigo, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. E você, já tá inscrito aqui no canal? Ah, pessoal, não perca tempo, se inscreva aqui. Se inscreva, participe e não esqueça de ativar o sininho. Que vocês ativando o sininho, vocês serão os primeiros a serem notificados todas as vezes que eu for postar vídeos novos aqui no canal. E outra coisa, faça aqui o meu convite pra você aí de casa que não tá lá no meu grupo do Facebook, que é o grupo Horta e Pomar em Vaso. Vai lá, participa, coloca as fotos aí das suas hortas, das suas plantas. O que você tiver de bonito aí, de flores, das suas hortas aí. O que você tiver aí na sua casa, coloca lá pra gente conhecer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!